Oi, crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos, tudo bom com vocês? Eu sou a artesã Priscila Bergauzer e hoje eu vou ensinar vocês a confeccionarem esse colete com o fio Harmony que eu fiz pra uma participação no programa Tudo em Cima com Leandro Moral, a convite da Círculo. E não poderia deixar de compartilhar com vocês aqui do canal também. Mas antes de eu passar mais informações sobre essa peça pra vocês, se é a tua primeira vez aqui no canal ou se você sempre passa por aqui e ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações Assim, os próximos vídeos serão enviados pra vocês, vocês podem correr pra cá pra conferir a novidade. Bom, gente, essa peça foi feita com o fio Harmony, mas como vocês podem ver, hoje que eu tô gravando tá calor então vocês podem utilizar outros fios também, apesar de eu usar um fio 100% acrílico vocês podem utilizar a Anne Charm e já fazer aí pra próxima estação que está chegando. Então, é o seguinte, as medidas. As medidas que vocês vão utilizar são ombro, então você vai precisar aqui, ó, de um ponto do ombro até o outro comprimento da peça, largura da cava e a largura também dos bolsos que vocês vão fazer porque sim, essa peça tem bolso embutido e eu vou ensinar isso logo mais a seguir mas a princípio, as medidas que precisamos são largura do ombro, cava e comprimento. Tá certo, gente? Então, eu espero que vocês gostem. Boa aula a todos vocês. Não deixem de curtir esse vídeo aqui também porque vocês ajudam muito no crescimento do canal. Agora, vamos à lista de materiais. Pra confeccionar essa peça tamanho P, eu utilizei três novelos do fio Harmony na cor 471 agulha 4mm para as costuras, agulha 5mm para confeccionar a peça, tesoura, fita métrica, marcadores de ponto e agulha de tapeceiro. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Bom, gente, então aqui, ó, com agulha 5mm eu vou tecer um cordão de correntes que seja na largura do ombro. Então, você vai medir o ombro e vai fazer um cordão de correntes. Como nós vamos trabalhar bloquinhos de três vocês podem usar aí a conta de múltiplos de três. Eu, particularmente, não faço essas contas. Mas, fica a critério aí de quem gosta de trabalhar mais certinho, mais bonitinho, pode fazer. Então, aqui, já fiz o cordão. Eu vou fazer apenas uma amostra pra vocês, tá? Eu, geralmente, pulo um, dois, duas correntinhas lá do início venho para a terceira e faço um ponto baixo. Então, essa carreira vai ser feita toda no ponto baixo porque é uma carreira de base que eu, geralmente, gosto de usar pra que a próxima carreira de ponto alto ou de ponto fantasia ela fique mais firme, fique mais bonitinha não fique com a laçada aqui da correntinha tão solta. Então, eu faço uma carreira de ponto baixo. Vou seguir essa carreira e já volto. Bom, terminada aqui essa carreira eu vou subir agora uma, duas, três e vou iniciar o padrão de pontos fantasias. Então, aqui no início eu vou colocar um ponto alto e dois pontos altos. Tá? Mas não é aumentos. Um, dois, três. Então, vou pular um, dois e três no terceiro. Eu vou fazer agora bloquinho de três pontos altos no mesmo ponto. Então, pulou três, né? Um, dois, no terceiro três pontos altos. Sem corrente de espaço sem nada. Ó, terminei o ponto alto já laço, conto um, conto dois no terceiro três pontos altos. Enquanto eu tava fazendo a outra peça e eu não fiz a conta, né? Dos múltiplos e tudo mais é... O que que aconteceu? A minha peça, ela acabou diminuindo porque eu não estava fazendo esses aumentos aqui no início. Só que lá na outra peça eu, ao invés de fazer com dois pontos altos fiz apenas com um pra dar exatamente a mesma quantidade de correntes que tem aqui no início, né? A quantidade de pontos baixos que você tem na primeira carreira. Então, assim, sempre vão contando pra ver se daqui a algum tempo vocês vão manter a mesma quantidade aqui. Um, dois, três. Então, se lá na frente der alguma coisa errada pode ter certeza que vocês não fizeram esses pontos no início, tá? Ó, chegando aqui, ó ao final venho pra um, dois e três e faço três pontos altos. Como aqui só me sobrou um pontinho então, aqui eu vou fazer um ponto alto e vou contar pra saber se a quantidade de pontos altos que eu tenho nessa carreira é a mesma quantidade de pontos baixos que eu tenho. Então, aqui eu fiz 23, 25 correntes trabalhei, né? 25 pontos baixos e eu tenho aqui 25 pontos altos. Ou seja, nesse início aqui eu não preciso fazer nenhum aumento porque eu já tenho a quantidade de pontos necessárias aqui, certo? o que eu poderia no máximo ter feito é somente um ponto alto aqui e mais um aqui completando dois, tá? Então, já fica a dica aí pra quem não seguir a risca também das contas, tá, gente? Porque eu sou dessas. Então, vamos lá. Próxima carreira as frente a sua frente cada ponto alto a sua frente você vai fazer um ponto alto. então, só isso só ponto alto nós vamos preencher toda essa carreira de ponto alto então, essa aqui é a segunda carreira do padrão próxima carreira então eu vou subir mais uma, duas três correntes e a próxima carreira do padrão será primeiro aqui primeiro ponto um ponto alto sem fechar segura na agulha segundo ponto mais um ponto alto sem fechar segura na agulha próximo ponto mais um ponto alto sem fechar segura na agulha laça e fecha tudo junto faz duas correntes de espaço e aí você já vai para o próximo ponto e vem aqui, ó no próximo ponto então um ponto alto sem fechar no próximo mais um ponto alto sem fechar no próximo mais um ponto alto sem fechar ficando com três e aí você laça e fecha tudo junto e faz duas correntes de espaço laçou próximo ponto ó, você não vai pular ponto nenhum próximo ponto aqui um ponto alto sem fechar no próximo mais um ponto alto sem fechar no próximo mais um ponto alto sem fechar vai ficar com três e fecha tudo junto laçou fechou duas correntes certo? então essa é a próxima carreira vou completar a amostra aqui dessa carreira e volto chegando no final como eu não fiz as continhas devidas então aqui eu vou trabalhar apenas dois pontos altos dessa forma dessa forma laço né dois pontos altos sem fechar laço tudo junto faço só uma corrente de espaço e venho prender aqui com um ponto alto certo? e aí ele vai ficar desse jeito aqui e aí eu subo mais três e essa é a última carreira do padrão então aqui eu tenho uma corrente eu vou fazer um ponto alto aonde eu fiz aqui ó a diminuição um ponto alto aqui são duas correntes você pode colocar na corrente ou você pode colocar por baixo dela mas você vai fazer dois pontos altos então eu fiz aqui um por baixo e o outro tem espaço estou colocando pela corrente no próximo aqui ó bloquinho de três pontos altos fechados juntos eu faço um ponto alto ou seja vou preencher toda essa carreira com ponto alto igual eu fiz na segunda carreira do padrão tá? desse jeito aqui eu vou concluir essa carreira e volto bom gente então aqui eu já completei as carreiras de padrão que são três bloquinhos de pontos altos tudo num ponto só seguido seguido de uma carreira de ponto alto seguido de uma carreira com três pontos altos fechados juntos intercalados por duas correntes mais uma carreira de ponto alto pra completar o padrão então o padrão é esse aqui bem simples mesmo aproveitem pra nessas carreiras de ponto alto vocês sempre contarem pra saber se não colocou ponto a mais se não tirou ponto a mais em relação a lá ao primeiro a primeira etapa que nós fizemos aqui então só ir contando e ir trabalhando o que já foi feito tá certo gente? então vou parar por aqui e já vou mostrar pra vocês agora o próximo passo dúvidas deixem aí nos comentários mas não tem segredo como eu falei é um passo a passo bem simples só se atentar aí pra não pôr ponto a mais ou ponto a menos em relação a essa primeira carreira então aqui eu já subiria três correntes viro trabalho aquele início lá né ó rapidinho aqui uma duas três virou não aguento gente tem que mostrar vou fazer aqui ó um ponto alto porque aqui eu fiz dois então eu vou trocar agora vou fazer um no começo e um no final conto um dois três faço três pontos altos no mesmo ponto sem corrente de espaço sem nada um dois na terceira no terceiro ponto alto mais três pontos altos e aí só seguir o padrão que nós fizemos até então certinho? e agora vamos pra próxima etapa bom gente então ali agora aqui eu já dei o comprimento que eu precisava aqui a minha peça ela ficou ela ficou com 56 de comprimento e agora eu vou fazer as quatro divisões aqui duas referente a cava e mais duas aqui embaixo referente aos bolsos que eu vou fazer então ali na cava é bem simples eu vou considerar ali 20 centímetros vou colocar o marcador de ambos de ambos os lados aqui embaixo eu vou fazer da seguinte forma contei aqui 8 centímetros porque esses 8 centímetros aqui serão trabalhados ou seja é a parte que eu vou fechar daqui mais 10 centímetros posso deixar até 12 aqui e marco novamente então aqui é o espaço do bolso aqui então eu vou trabalhar no ponto direto aqui vai ter um cordão de correntes para o espaço do bolso continuo trabalhando fechado e ali vai ter mais um espaço de correntes e aqui nessa lateral você repete essa mesma marcação e aí o que eu vou fazer o meu fio ele está aqui em cima só que se eu fizer o trabalho daqui não vai ficar legal porque eu não vou contornar ele todo então eu vou iniciar aqui por baixo fazer aqui né a primeira primeiro cordão até aqui continuo trabalhando vou fazer mais um cordão até aqui vou trabalhar aqui eu inicio outro cordão até aqui aí você tem a opção de trabalhar cada lado separado ou você tem a opção de contornar o pescoço e chegando ali em cima começa novamente o cordão de correntes até aqui trabalha junto outro cordão de correntes e aqui fecha e assim a gente faz a frente da peça você pode fazer separado cada lado separado sim você pode você pode fazer junto sim você pode e você pode também se quiser contornar essa parte de baixo e fazendo tudo de um jeito só você pode também então aqui eu vou cortar o meu fio já estou no segundo novelo do fio Harmony e agora vou mostrar pra vocês como que nós vamos começar essa parte bom aqui foi onde eu iniciei né o cordão de correntes então eu vou colocar o fio aqui vou trazer essa ponta pra cá junto com essa que eu estou puxando vou fazer duas correntes e aí vou iniciar uma carreira de ponto baixo aqui pra eu ter só uma base pra trabalhar aqui você pode tanto pegar nos pontos como embaixo deles aí fica a critério de quem tá fazendo da forma que gosta de fazer eu já vou tirar pra cá pode trabalhar aqui por baixo ou no ponto então vou fazer ponto baixo até chegar ali no marcador caso você não queira colocar bolsos aqui não tem problema pra você fazer reto então um ponto aqui mais um aqui aonde está o marcador tirar pra facilitar ok então aqui eu vou fazer um cordão de correntes do mesmo na mesma medida que eu deixei aqui os marcadores então aqui vou fazer o cordão um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze quinze dezesseis aí você mede é importante se atentar atenção que você está aqui utilizando e contar a mesma quantidade de correntes que a mesma quantidade de correntes de um lado vai ser do outro lado fiz demais vou tirar mais um e pronto então aqui já tenho o espaço do meu bolso o que que eu vou fazer tirar esse marcador e fazer um ponto baixo aqui onde estava o marcador pronto já temos aqui o primeiro espaço de um bolso e vamos seguir até o marcador aqui desse lado com pontos baixos bom então cheguei aqui ó no meu próximo já tirei o marcador daqui e novamente faço um ponto baixo e inicio fazendo o cordão de correntes na quantidade necessária que me dê aqui o espaço da cava então se for de 20 centímetros é um cordão com 20 centímetros se for 23 se for 18 e assim sucessivamente então medi aqui pronto tá certinho vou vir nesse ponto e prendo com o ponto baixo e aqui eu já cheguei na parte das costas então pra cada ponto alto um ponto baixo e vamos preenchendo e aí você vai repetir a mesma coisa lá do outro lado certo? então eu vou concluir aqui toda essa etapa e volto aqui com o outro lado já feito ah gente mais uma coisa que é importante falar aqui pra vocês ó nesse ponto aqui que eu terminei o espaço aqui da cava e eu prendi com ponto baixo nesse mesmo ponto baixo coloque mais um ponto tá pra peça não não virar não é ponto de aumento e sim pra que ela não não dobre não faça dobrinha sabe pra dentro agora sim vou terminar o outro lado e volto bom então aqui já que completamos tudo com ponto baixo fizemos os espaços necessários o que nós vamos fazer é a repetição de todos esses pontos né de todo esse padrão que foi feito aqui anteriormente como eu ensinei lá no início do vídeo só que nós temos aqui esses espaços com as correntes então o que que eu vou fazer eu vou iniciar pela carreira de ponto alto pra preencher apenas aqui né então vou fazer todo o contorno em ponto alto e a seguir eu volto e a seguir eu começo eu inicio o padrão seja de bloquinhos de três de três pontos altos ou seja bloquinhos de três pontos altos fechados juntos aí é opcional então aqui eu vou subir a carreira preenchendo com ponto alto pra cada corrente lá na frente um ponto alto e aí após completar dar a volta até chegar a outra lateral onde nós vamos iniciar outra carreira aí fica a critério de vocês se vocês querem começar pelo bloquinho de três pontos altos fechados juntos se vocês querem iniciar pelo bloquinho pelo bloquinho de três pontos altos juntos enfim aí fica a critério de vocês então pra vocês verem aqui ó vai ser um ponto alto pra cada corrente a minha frente e isso em todas esses em todos esses espaços que nós deixamos aqui de correntes lá na ponta lá em cima após o término das correntes da cava vocês podem utilizar o ponto leque ali pra caso vocês né no caso de vocês acharem que ficou muito fechado que não tá ficando legal que não não fica bacana vocês podem optar por abrir essa parte também então eu vou completar aqui e retorno com vocês bom gente como eu falei pra vocês aqui aqui é um gato tá participando hoje como eu falei pra vocês vocês podem ter a opção de trabalhar cada lado separado ou seja fazer um lado primeiro e o outro depois nesse caso trabalhando lados separados você não cria nada atrás dessa forma contínua ele vai criar uma gola aqui atrás uma pala na verdade atrás onde ela vai ficar maior e aí fica a critério de vocês caso vocês queiram de forma contínua ou seja dar a volta aqui até chegar no final daqui dessa carreira no final dessa carreira vocês voltam aí reproduzindo o padrão aqui vai dar a volta até chegar aqui de novo e assim vai indo fica a critério de vocês mas caso vocês optem em fazer o lado separado então como que vocês vão fazer vocês vão trabalhar aqui até o último ponto da da cava então até o último ponto aqui vocês sobem e vão descer o padrão desce o padrão fazendo um ponto aqui em um desses pontos e vai carreira e de volta e aí depois você vai trabalhar a largura aqui da metade do busto no caso seria aqui 20 centímetros trabalhando 20 centímetros arrematou pode fazer algum acabamento e aí depois você só vai aqui costurar o ombro por ser cair no tamanho P 11 12 13 centímetros mais ou menos para vocês terem uma ideia arrematou esse lado só começar o outro lado tá certo então é isso eu vou deixar essa parte mais a critério de vocês porque cada artesã gosta de fazer de um jeito e às vezes a pessoa não gosta da pala que ficou atrás enfim aí fica a critério de vocês fica aí a sugestão dessas formas de fazer ou tanto de forma contínua na peça inteira cada lado separado ou de forma contínua mas apenas iniciando e finalizando aqui nas laterais então façam isso até você alcançar a metade do busto no meu caso aqui de 20 centímetros então vou confeccionar a minha parte aqui e aí mais tarde eu retorno com vocês bom gente então aqui ó é a parte da cava eu estou me orientando aqui pelo direito do ponto alto aqui está ó a parte do bolso então o que nós vamos colocar agora é direito com direito ou seja vamos pegar essa parte da frente colocar sobre as costas e iniciarmos aqui a costura que nesse caso vocês podem aí fazer ou com agulha de tapeceiro ou com a própria agulha de crochê se for o caso aí também eu vou com agulha de crochê então vou usar aqui uma de 4 milímetros vou iniciar com aqui ó pegando o fio eu pego aqui num pontinho da peça de um lado e do outro e aí vou unir e fazer aqui ó pronto prendi o fio e aí nós vamos trabalhar aqui pegando nos pontos de forma aqui respectiva ó de um lado e do outro de um lado e do outro lado tentar aproximar um pouquinho aqui pra vocês verem ó então então de um lado e do outro essa costura vocês podem aí se basear pela costura de roupas que vocês tem aí no guarda roupa no meu caso aqui como é tamanho P geralmente depende do modelo da peça ela vai de 11 a 14 centímetros então varia muito se você quer deixar mais aberto no ombro ou mais fechado então vou terminar aqui a quantidade que de centímetros que eu preciso e retorno bom gente aqui então já fiz a costura vou mostrar aqui pra vocês aqui eu escondi uns fiozinhos mas vou mostrar aqui pra vocês ó 13 centímetros aqui ó de costura esse foi o tanto que eu utilizei então você vai repetir isso nos dois ombros tá o meu outro ombro já foi costurado então agora eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer os bolsos bom gente então os bolsos sabendo que eu fiz lá atrás quando eu fiz o espaço do cordão de correntinhas para o bolso eu fiz 17 correntinhas então agora eu vou repetir as mesmas 17 correntinhas então vamos lá uma duas três quatro cinco seis sete oito porque as vezes o fio né vamos lá oito nove dez seis onze doze treze quatorze quinze dezesseis certo aqui vocês podem optar tanto pra fazer em ponto baixo como em ponto alto fica a critério de vocês eu vou fazer em ponto alto então aqui eu vou subir mais uma duas três e vou iniciar fazendo em ponto alto então os bolsos não tem segredo vocês vão trabalhar eles de forma que ele vai caber ali naquele espaço que você deixou e o tamanho que vocês vão tecer né quantidade de carreiras pra dar o comprimento do bolso vai depender aí pra quem você está fazendo por exemplo eu uso no meu caso a minha mão tamanho da minha mão ou seja daqui do pulso até a ponta do dedo pra ter a base aí de quanto que eu preciso qual o tamanho do bolso que pode variar aí quatorze centímetros dezoito centímetros vinte centímetros enfim varia aí um pouquinho mas cada pessoa faz aí de um jeito tá então aqui eu vou finalizar essa carreira e como eu falei é somente carreiras agora ou de ponto baixo caso você queira deixar o espaço bem fechadinho pro teu bolso ou ponto alto mesmo eu aqui optei em ponto alto mas pode ser que algumas pessoas não gostem do vazadinho que fica no ponto alto e lembrando também que eu estou com a agulha aqui de quatro milímetros pra fazer os bolsos e consequentemente a costura dele também e aí nós já vamos chegar lá então aqui gente sem segredos vamos fazer várias carreiras e de volta no ponto aí ou no ponto baixo ou no ponto alto e aí até dar o tamanho né o comprimento que você precisa chegando no comprimento que você precisa arremata aliás não não arremata aguenta aí que nós já vamos chegar lá quando chegar no final da carreira nós vamos manter o fio preso ainda na peça não vamos cortar então aqui ó carreira então de ponto alto sobre ponto alto agora nós só vamos subir então aqui ó voltando com o bolso pronto eu fiz uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze treze quatorze carreiras como eu falei aqui ó do tamanho do final do punho até o dedo até o dedo maior e aí fica a critério de vocês fazer maior ou menor o fio ainda está aqui ó na minha presa aqui na linha e aí nós vamos pegar agora a peça e vamos fazer da seguinte forma então aqui eu estou lembrando-se atentando aí na peça aqui eu estou no avesso da minha peça eu estou no avesso a costura do ombro está aqui e eu estou no avesso eu preciso prender aqui é a lateral da frente e aqui as costas eu preciso prender esse bolso primeiramente na parte de trás e depois nós vamos costurar aqui na frente e de que forma que nós vamos fazer isso para que a costura não apareça do outro lado então vou aqui pegar o meu bolso então eu preciso que a minha costura fique para cá certo? na parte de dentro então eu vou pegar aqui onde está o fio vou posicionar assim ó de frente vou pegar essa parte de trás que é aqui as costas e vou juntar assim ou seja a costura vai ficar no avesso da peça e não na frente então vamos lá novamente posiciona a tua peça ok vai pegar o teu bolso vai colocar com a parte de trás da peça porém essa parte do bolso deitada sobre a frente para que a costura fique para o lado de dentro certo? e aqui gente então ó bem simples eu vou pegar o primeiro ponto correspondente aqui vou passar a laçada por dentro dele só para eu trazer ele aqui para fora aqui eu vou fazer uma laçada para poder prender faço mais uma porque eu gosto de fazer duas passar o fio aqui para trás e pronto aqui eu posso seguir com o ponto baixo para cada ponto aqui a minha frente então tem um ponto baixo aqui vou pegar esse ponto baixo vou passar ele para cá e vou prender aqui ó com o ponto baixo venho no próximo ponto baixo prendo aqui atrás é importante que a gente lembre que para cada ponto alto desse lado aqui das costas ou as correntinhas se você subiu são dois pontos tá para não ficar sobrando de repente aí ponto a mais então tem que se atentar posso fazer essa parte com agulha de tapeceiro pode ficar à vontade então aqui vamos seguir dessa forma prendendo então com ponto baixo até chegar aqui então aqui ó já prendi fiz toda a costura já puxei aqui com fiz uma correntinha puxei uma laçada passei todo o fio para cá e aí ele fica assim ó então nós vamos costurar toda essa parte aqui dar a volta aqui por baixo costurar até chegar aqui então vou mostrar para vocês como que fica na frente ó ele fica desse jeito aqui ó quase embutido tá vendo fica legal quando faz dessa forma aqui porque ele ó tá então vou mostrar para vocês como que nós vamos então costurar aqui com uma agulha de tapeceiro nós vamos passar o fio tem que deixar um fio de uma quantidade que vocês saibam que vocês vão conseguir completar toda essa volta então vamos lá gente aqui ó já estou com o fio aqui na agulha então nós vamos pegar deixa eu aproximar para ficar melhor aí nós vamos pegar numa laçada aqui pode ser qualquer uma não tem uma específica deixa que você passe por dentro de no mínimo duas laçadas para manter bem preso desse outro lado aqui você vai procurar outra laçada que dê para você passar o fio pronto ó desse jeito agora nós vamos voltar a costura então você vai pegar alguma laçada aqui ó e vai passar por dentro de outra aqui ó vai passar para esse lado agora só que vocês tem que se atentar nas laçadas que vocês vão pegar deste lado aqui porque senão a gente marca lá do outro lado e para não ter esse problema então a gente pega com muito cuidado essas duas laçadas apenas certo e aí ó sempre então as laçadas não passem por baixo dos pontos tá é na laçada ó vou pegar aqui não passe assim ó aqui vocês vão ver duas laçadas ó não é para passar por baixo do ponto se vocês passarem por baixo do ponto vocês vão marcar a peça então é nessas laçadas de pontos que nós vamos ter que nós vamos trabalhar a costura tá então agora é fazer a costura até chegar aqui ó vamos fazer esse lado toda essa volta até chegar aqui vocês não precisam deixar o bolso reto vocês também podem deixar mais caidinho assim ó pra baixo não precisa muito mas vocês podem colocar uma queda que é o sentido normal do bolso né ele fica um pouco mais caído vou concluir aqui essa costura e já volto pra mostrar pra vocês bom então depois de ter contornado toda a carreira cortei aqui o excesso de fio que ainda tinha nós vamos fazer apenas um nozinho básico mesmo pra prender o fio posteriormente esconder ele também eu geralmente colo essas pontas com cola pano pra dar mais uma reforçada então aí fica a critério de vocês como vocês fazem a finalização de vocês mas o bolso em si aqui ó ele está pronto só esconder esse fio e aí eu deixei ele caidinho dessa forma como eu falei pra vocês na parte da frente ele fica ó dessa forma então vocês tem que tomar cuidado quando vocês estiverem passando a costura aqui nesse lado pra vocês não repuxarem muito que se vocês repuxarem ele também vai marcar e o bolso então ficou desse jeito aqui ó claro que ele marca né não fica invisível mas eu já vou dar uma mostrar pra vocês aqui de cima e ele fica assim ó desse jeito e aí gente acabamentos acabamentos aqui vocês podem utilizar qualquer ponto pra finalizar vocês podem utilizar o ponto caranguejo ponto picô ponto alto tombado pode fazer ponto leque enfim vocês podem utilizar o ponto de acabamento que vocês quiserem eu vou deixar essa peça assim sem qualquer outro tipo de acabamento mas vocês podem escolher o que vocês preferirem bom gente eu não consigo mostrar a peça inteira pra vocês mas aqui tá uma visão que vocês já devem estar terminando por aí aqui dos três novelos que eu utilizei sobrou ainda esse tanto aqui um pouco menos da metade não chega a ter a metade exatamente um pouquinho menos da metade desse novelo aqui e a peça ficou desse jeito aqui espero que vocês tenham gostado dessa aula que eu fiz com muito carinho pra minha participação lá no programa tudo em cima e que vocês também aproveitem bastante e daqui vocês possam tirar outras ideias lembrando que se vocês quiserem fazer um casaco basta fazer só a manga ali se quiserem colocar capuz também enfim e fica aí a dica também pra quem sabe vocês usarem linhas e poderem fazer até saídas de praia com esse ponto e nessa modelagem certinho então é isso gente não esquece de curtir pra quem assistiu até aqui muito obrigada e até a próxima e até a próxima